Eu preciso Organizar A minha vida Porque se eu não organizo A minha vida Tudo vai dar errado Existem pessoas Que na vida estão dando tudo errado Por quê? Porque não tem vontade De empenho De organizar aquilo que está bagunçado Então vamos acolher a palavra de Deus O Charles vai trazer para nós A palavra de Deus nessa noite Vamos pedir Vamos rezar por ele Então pedindo Que o Espírito Santo de Deus Possa agora no meio de nós Fazer a sua obra Que o Espírito Santo de Deus Convença o nosso coração De que Jesus Cristo é o Senhor A palavra de Deus encarnado Essa palavra que existia Antes de toda a criação Que bonito que eu ouvi isso ontem Lá no clamor de vitória Das coisas que existiam Antes da criação E uma das coisas que existiam Antes de tudo ser criado Era a palavra E a palavra É o verbo E o verbo é Deus E o verbo estava com Deus E o verbo se fez carne E habitou entre nós Então por essa presença Então por essa presença do verbo No meio de nós O Senhor abençoe toda a igreja Que nós possamos acolher Essa santa palavra Como Maria acolheu no seu coração Como ela viveu essa palavra Nos pedimos a intercessão dela Pela vida dele Por cada um de nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é composto Bendita a sua esposa Entre as mulheres Bendita é o fruto Do nosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Adore na alma De nossa morte Sentar um instantinho Santo anjo do Senhor Deus zeloso e guardador Amém Boa noite Deus abençoe a vida De cada um de vocês É uma graça de Deus E uma alegria Poder voltar a esse grupo De oração Para juntos sermos Edificados pela palavra de Deus Eu sou o Charles Moro em Sete Lagoas Estado de Minas Gerais Estou acompanhado Da minha esposa Que está ali fora A minha filha A Kathleen A Giovana Que veio junto conosco Cunhada Estivemos no Clamor de Vitória E como de costume Acho que é o terceiro Ou quarto ano Sei lá Que a segunda-feira O grupo após o Clamor de Vitória Eu faço a pregação Abra a sua Bíblia No Evangelho de Lucas Capítulo 15 Versículo 8 Lucas 15 Versículo 8 Hoje nós vamos falar Sobre Percas Percas Eu sei que nos dias de hoje Onde a gente está precisando De bênção Né? De graça De favor de Deus Falar sobre percas De repente não seja Uma mensagem Tão comum Nos nossos dias Mas acredito que Deus Tem muito a falar Ao nosso coração Porque As percas Sempre Produz Coisas Boas Em nós Sempre E a gente vai compreender Isso A luz Das Sagradas Escrituras Essa noite Até para que a gente Comece a ter uma postura E um posicionamento Diferente Mediante As percas Que nós enfrentamos Amém Capítulo 15 Versículo 8 De Lucas Diz assim Ou qual é a mulher Que tendo 10 dracmas E perdendo uma delas Não acende A lâmpada Varre A casa E a busca Diligentemente Até Encontrá-la E tendo-a Encontrado Reúne as amigas E vizinhas Dizendo Regozijai-vos Comigo Achei a dracma Que tinha perdido Digo-vos Que haverá júbilo Entre os anjos De Deus Por um só Pecador Que se arrependa Palavra da nossa Salvação Vamos aplaudir A santa palavra De Deus Essa parábola É Uma continuação De um Discurso Que Jesus Está tendo Com Os pecadores E os publicanos Na verdade O discurso É mais direcionado Aos escribas E aos fariseus Por conta Da postura De Jesus Diante Dos publicanos E dos pecadores Jesus está sendo Questionado Jesus Está sendo Indagado Porque Os escribas E os fariseus Indagavam Jesus Acerca da sua Postura Eles não Concordavam Com a postura De Jesus E qual Era o questionamento Feito ao nosso Senhor O incômodo Estava Pelo fato De Jesus Se assentar Com os pecadores Para dentro Da cultura Judaizante Era uma ofensa Já que ele É um judeu Já que ele Se diz Um rabi Um mestre Tem até Alguns discípulos Como ele Pode se assentar Com pecadores Como ele Pode dialogar Com publicanos Como ele Pode ter Relacionamento Contato Conversa Com esse Tipo de gente Que naquela época Era rejeitado Então eles Não estão Concordando Não é nem Com a pregação De Jesus Aqui no texto Não é o discurso De Jesus Que de repente Para eles É ofensivo É a postura De ir a casa De pecadores É a postura De dialogar Com publicanos Então Jesus É convidado Para um banquete A casa São de pessoas Que na época Eram rejeitadas Jesus Se assenta A mesa Com esse Tipo de gente E do lado De fora Da casa E são os Escribas E os fariseus Que Que não tem Nem a preocupação De esperar Aquele momento Acabar Para poder Dialogar Com o Senhor Mas logo Eles fazem De tudo Para chamar A atenção De Jesus Porque eles Estão tão Incomodados Que eles Querem fazer Jesus Parar O que está Fazendo Que é Ceiar Com esse Tipo de gente Que é Entrar na casa Desse tipo De gente Que é Conversar Ou perder Tempo Com esse Tipo de gente Então Diante Dessa Circunstância Jesus Vai sair De dentro Desse Estabelecimento Desta Casa Jesus Para a Porta Mas ainda Dentro Da casa E do lado De fora Dessa Mesma Porta Está Aqueles Que os Interrogam Dizendo Nós não Comungamos Com o que o Senhor Está fazendo Como que o Senhor Se assenta Com essa gente Vem a esse Tipo de casa Essas pessoas Não merecem Consideração Nenhuma E diante Da porta Jesus Começa A dialogar Com eles O que Jesus Quer falar Com eles A parábola Que Jesus Quer contar Para eles É a parábola Do filho Pródigo Mas Jesus Se utiliza De outras Duas parábolas Antes dessa Para ilustrar Aquilo que ele Quer dizer Então Para que Jesus Fale sobre O filho Pródigo Para que eles Entendam a mensagem Que Jesus Quer dizer Jesus Usa duas Parábolas Como ilustração Para chegar Naquilo que ele Quer Que é a mensagem Sobre o filho Pródigo Então Ele fala Sobre a dracma Perdida Mas ele fala Também sobre A ovelha Perdida Ele conta Duas parábolas Para chegar No filho Pródigo Porque a história Do filho Pródigo Fala de Um pai Que tinha dois Filhos O filho mais Moço Disse ao seu pai Pai Dá-me a parte Da herança Que me toca Que me cabe E a Bíblia diz assim Que o pai Repartiu Entre eles Os haveres Ou seja Pegou Deu uma quantidade Para o filho mais Moço Deu uma outra Quantidade Para o filho Mais velho O filho mais Moço Pegou a sua Parte Foi para o mundo E lá Gastou tudo Dessolutamente Então Fala sobre Um filho mais Moço Que pegou Dinheiro E foi embora E fora de casa Se perdeu Mas a parábola Fala do filho Mais velho Que ficou em casa E o filho Que ficou em casa Também está perdido E mais perdido Do que o que saiu Por quê? Em nenhum momento A parábola diz Que o filho mais velho Reprovou a atitude Do filho mais moço E não quis A sua parte Da herança Não Ele não poderia Ter feito isso Não concordo Com o meu irmão mais novo Quem quer herança É ele Então já que eu recebi Também a minha metade E eu reprovo A atitude dele Eu vou devolver Ao meu pai Aquilo que ele me deu Porque eu não quero O dinheiro dele Mas ele devolveu o dinheiro Não Ele não devolveu o dinheiro Ele ficou em casa Ficou com a sua parte Continuou trabalhando Para adquirir mais dinheiro Então existe o mais moço Que se perdeu fora E o mais velho Que está perdido dentro Mas para falar De duas realidades Ele conta duas parábolas Uma parábola Que fala da ovelha perdida A ovelha que se perdeu fora Que é o filho mais moço E fala da dracma Que se perdeu em casa Que é o filho mais velho Então são duas parábolas Que são usadas Como ilustração Para falar sobre O filho mais moço Para falar sobre O filho mais velho Que é de uma realidade De alguém que está perdido Fora de casa E alguém que está perdido Em casa Mas eu não quero falar Da ovelha E eu não quero falar Do filho pródigo Eu quero falar Sobre a dracma Sobre a dracma Embora seja Parábola de ilustração Ela tem ensinamentos Profundos Que para mim É mais profundo Do que a mensagem Sobre a ovelha E muito mais profundo Do que a mensagem Original Do filho pródigo Mas É uma moeda Sim É uma moeda E é sobre Essa realidade Que eu quero falar Com você Nessa noite Essa parábola Diz assim Ou qual mulher Que tendo Dez dracmas E perdendo Uma delas Não acende A lâmpada A Bíblia diz Que esta mulher Ela tem Dez dracmas Ela tem Dez moedas Isso tem Um valor Financeiro É dela Para que ela Tenha Essas moedas Ela tem Que ter Trabalhado Para conquistá-la Como eu sei Que ela Trabalhou Para conquistá-la E que alguém Não trabalhou Por ela Porque o final Da parábola Diz Que ela reuniu As amigas Para festejar A moeda Que ela Recuperou E quem é Que tendo Uma família Vai fazer Festa Com amigos Só quem Não tem Família Só quem Não tem Marido Só quem Não tem Filhos Vai festejar Com amigos Então nós Estamos aqui Dentro de um Contexto De alguém De uma mulher Que vive Só Ela não Tem marido É a Bíblia Que está dizendo Ela não Tem filhos Porque o marido Não ajuda A procurar Os filhos Não ajuda A procurar E nem marido E nem filho Festeja com ela A festa É com amigos E com vizinhos Para que ela Tenha essas moedas Ela teve Que trabalhar Ela teve Que conquistar É dez São poucas Mas são delas Mas são delas E das dez Que ela tem Que conseguiu Com duro esforço Ela perdeu Uma única moeda Qual o ambiente Da perca Em casa Ela não perdeu Fora Ela não perdeu Na rua Ela não perdeu Numa festa Que ela foi Ela perdeu Dentro do seu Estabelecimento Uma coisa Ela sabe Perdi em casa É uma perca A gente poderia olhar Para a situação Dessa mulher E questionar Dizendo Mas se ela tem dez E perder uma Ficou nove Ela poderia se satisfazer Com as nove Que ela tem Ela poderia dizer Para ela mesma Perdi apenas uma moeda Ainda me restaram nove Então não vale a pena Gastar o meu esforço O meu empenho A minha busca Em tentar recuperar Uma moeda Quando eu ainda tenho nove Mas só quem perde Sabe Se aquilo que realmente perdeu Vale a pena Procurar E ela tomou uma decisão Eu preciso Recuperar O que eu perdi É uma moeda Mas eu quero recuperar Vale muito pouco Mas eu quero recuperar Outras pessoas Não a procurariam Mas eu Decidi Procurar Aquilo que eu Perdi Sempre que nós Falamos sobre Percas Nós também Falamos sobre Decisões Sempre Porque essa mulher Ela precisa tomar Uma decisão Acerca daquilo Que ela perdeu Ou ela decide Ficar satisfeita Com as nove Que ela ainda tem Ou ela toma A decisão De gastar As suas energias Em recuperar Aquilo que ela Perdeu Irmãos Para que ela Procure Busque Precisa haver Uma motivação Tem que ter Uma motivação O que é que Nos motiva A reconquistar O que é que Nos motiva A procurar O que é que Nos motiva A poder ir Atrás Daquilo que Nós perdemos Sempre tem Que ter Uma motivação Para a conquista Mas também Tem que ter Uma motivação Para recuperar O que se perdeu Por exemplo Quando nós Falamos sobre Sonhos Todos nós Aqui temos sonhos Uns mais Outros menos Mas temos E sempre que falamos Sobre sonhos Falamos sobre Conquistas Porque para Realizar os nossos Sonhos Nós precisamos Conquistar Trabalhar Adquirir Leva tempo Tem que se Posicionar Para poder Conquistar Então muitas Vezes O que nos Motiva A conquistar Alguma coisa É o fato De desejarmos Realizar Os nossos Sonhos Eu quero Ter uma Casa própria Trabalha A motivação Não é realizar O sonho De ter uma Casa Então se A sua Motivação Se o seu Sonho É conquistar Uma casa É comprar Um carro É fazer Uma viagem Cursar Uma faculdade Precisa haver Motivação No indivíduo Na pessoa Eu quero Realizar os meus Sonhos Mas para Realizar Eu preciso Me posicionar Trabalhar Me empenhar Me dedicar Buscar Então quando Falamos sobre Conquista Existe uma Motivação Que nos Impulsiona A conquistar O que queremos E quando Perdemos E quando Perdemos O que Nós Conquistamos Porque A moeda Ela Conquistou E quando A gente Perde Alguma coisa Que a gente Adquiriu Que a gente Conquistou Ou por mais Que tenha Ganhado E quando A gente Ganha As coisas Tem valor Sentimental Sempre que A gente Perde Alguma coisa A gente Entende Que se A gente Tomar A decisão De se Satisfazer Do jeito Que está E não Querer de volta Aquilo que Perdemos Nós estamos Anulando Todo o trabalho Que tivemos Anteriormente Toda a luta Que tivemos Anteriormente Todo o suor Derramado Anteriormente Todo o tempo Investido Na conquista Porque agora É o tempo Da perca Então ela Poderia ficar Satisfeita Gente Quantas pessoas Que estão aqui Dentro dessa igreja Que já perderam Coisas Ao longo Da sua vida E não Adquiriram De volta Porque Não Tiveram Motivação O suficiente Ficaram Satisfeitos Com aquilo Que tinham Em deprimento Daquilo que Perdeu E a gente Vive uma vida Conformada Vive uma vida Satisfeita A gente Olha para aquilo Que perdeu Não tem Motivação De reconquistar Porque se Satisfaz Com aquilo Que tem E aos poucos Nós vamos Perdendo tudo Que temos Sem ter disposição De conquistar Aquilo que é Nosso Por direito Por trabalho Essa mulher É uma coisa Ela tem Ela é decidida Eu quero A minha moeda De volta Mas você Tem nove Mas eu quero É minha Eu trabalhei Para tê-la Eu dependo Das moedas Então a Bíblia Diz assim Perdendo uma delas Não acende A lâmpada Ela perdeu Em casa A moeda Tomou a decisão De encontrar O que perdeu Precisa procurar Para achar Tem que procurar E procurar Alguma coisa Gasta as nossas energias Procurar alguma coisa Exige de nós Tempo Procurar alguma coisa Exige de nós Organização Empenho É exigente Então ela quer Fazer de tudo Para conquistar O que ela Para poder encontrar O que ela perdeu Então o que ela faz Acende uma lâmpada Gente Mas por que Que alguém vai Acender uma lâmpada Se o lugar Da perca É a casa E a nossa Casa É onde nós Habitamos E sabemos Aonde todas As coisas Estão Ou pelo menos Deveríamos Só que o ambiente Olha para você ver Quando ela perde Ela começa A perceber Coisas Que antes Ela não percebia Primeiro O ambiente É escuro Existe ambientes Na casa Que é escuro Que olhando Não dá para ver Então o que ela faz Acende Uma lâmpada E a lâmpada Dissipa as trevas E a lâmpada Revela Uma outra coisa Por causa Da perca Ela percebeu Que o ambiente Que ela está É de escuridão Para eliminar A escuridão Acendeu a lâmpada E quando Acendeu a lâmpada A lâmpada A acesa Revelou um outro problema Qual? A casa está suja É o texto Acende uma lâmpada Varre a casa E a busca diligentemente Ela precisou perder Para descobrir Algumas coisas Que só Podem ser descobertas Quando nós perdemos Charles O que você está me dizendo? Eu estou te dizendo Que muitas vezes Deus Deus permite Percas na vida da gente Como castigo? Não filha Não é como castigo Ele permite Você perder Para que você Enxergue coisas Que você não consegue enxergar Quando tudo na sua vida Vai bem Existem momentos Que nós precisamos Perder Porque perdendo Nós compreendemos Entendemos o valor Daquilo que perdemos Que quando estava Sobre o nosso domínio Nós não enxergávamos É por isso que muitas vezes A gente diz Só damos valor Aquilo que nós perdemos Porque enquanto estava Conosco Não valorizávamos Enquanto convivia Conosco Não visitávamos Enquanto estava vivo Nós não nos lembrávamos Mas no dia que perdeu Que morreu Que foi embora Bateu o desespero A angústia A saudade E aí você se lembrou É alguém que eu amo Mas por que não fez em vida? Por que não visitou em vida? Precisou perder Precisou perder Para se lembrar Que era teu irmão Precisou perder Para lembrar Que era tua mãe Precisou perder Para lembrar Que era teu pai Precisou perder Para lembrar Que era um amigo De infância Precisou perder Para lembrar Que há mais de 15 anos Não conversava Não se perdoava E agora Não tem jeito mais Tem hora Que a gente precisa perder Para compreender O valor das coisas E quando a gente perde A perca Traz para nós Ensinamentos Ela diz Eu quero de volta Existem percas Eu sei Que são irreparáveis Mas outras não Outras ele permite A perca Porque na perca Na busca Daquilo que se perdeu Ele quer ensinar Algumas coisas A nós Então ela diz Eu quero de volta Está escuro Existem lugares Que eu não consigo Ver direito Acendeu a luz Quando acendeu a luz Ela disse Vou ter que barrer a casa Porque a luz Acesa Revelou Que a casa está suja E se a casa Está suja A casa suja Está revelando O comportamento Que ela tem Diante do lugar Onde ela habita Ela não tem zelo Ela não cuida E aí quando ela Começa a varrer a casa Por causa de uma moeda Acender a luz Por causa de uma moeda Ela começa a ver Que o ambiente Onde ela vive Está desorganizado O que foi Que a luz Revelou Para essa mulher Que a casa Está desorganizada Que a casa Está suja E o que Que a casa Suja Revelou Para ela Ela precisa Organizar A vida Dela Então a grande Questão Da parábola Não é Não é recuperar A moeda Deus Deus não permitiu Ela perder A moeda Para que ela Recupere A moeda Deus Permitiu Que ela Perdesse A moeda Para que na Busca Da procura Da moeda Que se perdeu Ela percebesse Que ela Que ela Habita Num lugar Desorganizado Então qual É a grande Questão Da parábola A parábola Não ensina Alguém A recuperar A moeda A parábola Ensina A pessoa Organizar A vida Porque Recuperar Aquilo que se perdeu É consequência De uma organização Interior E exterior Quando nós Organizamos A nossa vida Quando nós Nos organizamos Interiormente Automáticamente Aquilo Que nós Perdemos Nós iremos Conquistar Deus Permite Você Perder Deus Permite Você Perder Para que Você Enxergue Que tem Muita Coisa Na sua Vida Fora Do lugar E quando As coisas Estão Fora Do lugar Quem é Que acha Alguma coisa No meio Da bagunça Eu sei Que a casa É sua Eu sei Que você Habita Lá Mas Porém Está tudo Desorganizado E uma Única Moeda Que se Perdeu Você Não é Capaz De achar Sabe Por quê? Você Gastou Tanto Tempo Com Outras Coisas Que se Esqueceu De organizar O lugar Onde Você Habita Portanto Você Perde Então Jesus Está dizendo Vai perder Para aprender A organizar Jesus Não está Nem aí Com a moeda Jesus Está querendo Que ela Enxergue As descobertas Que ela Vai fazer Na busca O que Essa mulher Vai descobrir Enquanto Ela tenta Encontrar Aquilo Que aqui Eu permiti Que ela Perdesse E nessa Coisa De acende Luz Farre Casa Ela foi Descobrindo Coisas Existem Situações Aqui Que as Mulheres Sabem Muito Mais Do que Nós Homens Sabe Quando Você Faz Uma Faxina Na Casa Você Começa A olhar Ambientes Que você Não Olhava Você Arrasta A mobília Coisa Que no Cotidiano Você Não Faria Porque Sempre Uma faxina Mais Pesada Mais Bruta Revela Para você Suger A acumulada Que olhando Superficialmente Você Não Enxergava Então Você Levanta Sofá Você Arrasta A geladeira Do lugar Você Percebe Que tem Gordura Debaixo Do fogão Você Sobre Uma cadeira Olha Em cima Do guarda Roupa E vê A quantidade De poeira Que tem Lá Você Abre Gaveta Que antes Você Não Abria E abrindo As gavetas Que você Não Abria Você Começa A ver Que existem Roupas Que não Te cabem Mais Que não Servem Mais Você Descobre Que tem Roupa Que você Não usa 5 6 10 12 anos E que De repente Apareceu No teu Guarda Roupa Não é Que apareceu No teu Guarda Roupa É porque Agora Você está Tentando Organizar E quando Organizamos A vida Nós Conseguimos Enxergar E descobrir Tudo aquilo Que temos Que é necessário E aquilo Que precisamos Desfazer Vai fazer Faxina Na casa É interessante Que mulher Eu não vou Generalizar Mas boa Parte das Mulheres Quando Começa A procurar Alguma coisa Que perdeu Vai descobrindo Coisas Vai arrastando Coisas Daqui a pouco Está É um tempão No quarto Porque tira Tudo que está No guarda Roupa Para fora Nossa Como a minha Gaveta Está bagunçada Por causa De uma moeda Nossa Quanta roupa Que eu não uso Vou tirando Nossa Como isso aqui Está sujo Aí tira pó Mas e a moeda E a moeda A moeda Ela vai ver Depois Porque existe Uma coisa Que ela precisa Fazer com urgência O que? Limpar O que a busca Fez com que ela Enxergasse Então ela descobriu Está tudo bagunçado Claro que eu vou perder É óbvio Que eu não vou conseguir Achar Porque o ambiente Onde eu estou Está todo desorganizado E quando as coisas Estão desorganizadas Quando os sentimentos Estão desorganizados Quando as nossas ideias Estão desorganizados Automaticamente A gente perde Coisas Imprescindíveis Para nós Então Jesus Está dizendo Tem hora Que eu vou permitir Você perder E a alegria Coisas Porque Jesus Está dizendo A moeda Ela não é tão importante Embora você tenha Conquistado Não é o sentido O sentido É você compreender O porquê Que você não acha Aquilo que você perdeu O porquê Que você perde E não conquista mais O porquê Que as pessoas Vão embora Do seu convívio E não se aproximam mais O porquê Que você faz E desfaz Amizades O tempo inteiro O porquê Que você não consegue Parar em lugar nenhum O porquê Que você começa Muitas vezes Some E desaparece Aquilo que foi Fruto de luta De empenho De suor E você tem a sensação Que tudo escapa Foge pelos seus dedos E a gente pergunta Mas eu perco Tudo que eu tenho Relacionamentos Amizades As coisas Materiais Pessoas destruídas Interiormente Porque O ambiente fora É reflexo Da estrutura interna Do ser humano Toda pessoa Desorganizada Nos seus sentimentos Toda pessoa Desestruturada Interiormente Automaticamente Reflete Na estrutura Física Ao seu redor Eu não conheço Ninguém Que seja Organizado No seu interior E desorganizado Na sua vida Prática Porque tudo Aquilo que está No mundo físico Está diretamente Ligado Ao espiritual E aquilo que é interno Então Jesus está dizendo Eu quero te ensinar Algumas coisas Só que você precisa Tomar uma decisão Procura Vai buscar Vai buscar E olha que interessante A parábola diz Que no final Que ela fez festa Com amigas e vizinhas Marido Não tem Filhos Não tem O que ela tem No ciclo de relacionamento Amigas E vizinhas Amigas e vizinhas Então as vizinhas Não são nem tão amigas Mas É a proximidade Dela Só que Quando ela tem que procurar O que ela perdeu Ela não chama as amigas E ela não chama as vizinhas Porque ela entendeu Que para recuperar O que ela perdeu Não depende dos outros Porque eu acho interessante Muitas vezes Nós pedimos socorro Auxílio Ajuda As pessoas Para que nos auxiliem A que nós Recuperemos Aquilo que nós perdemos Para que? Para nos eximir Da busca E da procura E nessa coisa De convidar todo mundo De ligar para todo mundo De ir atrás de todo mundo Para resolver os nossos problemas Nós não aprendemos A organizar a vida Porque ficamos a vida inteira Dependendo do auxílio alheio Não que não seja importante Mas Deus quer te ensinar Nessa noite A resolver as suas questões Deus está dizendo Deus está dizendo para você Em ti homem Em ti mulher Existe a capacidade suficiente De aprender E recuperar Aquilo que você perdeu Chega De ficar ligando para todo mundo Indo atrás de todo mundo Indo de norte a sul Leste a oeste Atrás de alguém que reza Que pede Que fala Ou que possa resolver A sua questão É você É você que tem que se posicionar Diante da sua perca E dizer Eu tenho disposição Em procurar Aquilo que perdi E na procura Na busca Daquilo que se perdeu Deus vai transformar Você Em uma pessoa Completamente Diferente Desta Que entrou nessa igreja Dessa noite Jesus está dizendo a você Você é capaz Você é capaz As pessoas nos procuram Muitas vezes Para que busquemos Para que procuremos Entremos na casa Aonde se perdeu Toquemos a realidade Particular Pessoal Da vida de alguém Para solucionar um problema É claro Que é parte Do nosso chamado Da nossa vida missionária É claro Que a gente faz Com alegria Com contrição Na alma No sentido Do cumprimento De um chamado Mas Me chama Para a festa Me chama Para a festa Não precisa Me chamar Para a busca Não precisa Me chamar Para a procura Porque se você Me coloca No teu lugar Para buscar No teu lugar Para procurar Na verdade No final da história Quem sai beneficiado Sou eu E não você Porque você até pode Receber o que você pediu Mas nunca vai aprender O que eu que procurei Aprendi Procura Procura O que é que você perdeu Quais são as tuas percas Em casa Não perdeu em território estranho A perca É em casa A desordem É em casa A bagunça Está em casa A luz Tem que ser acesa Em casa Tem que varrer A casa Tem que procurar Na casa Porque na casa Ele vai ensinar Coisas que você Precisa saber Na casa Ele vai te fazer ver Coisas que você Antes não via Em casa Você vai crescer Espiritualmente Em casa Você vai aprender A ter relacionamento Com Ele E na sua casa Você vai aprender A festejar Não porque você Conquistou Aquilo que você Perdeu Mas porque você Aprendeu Na procura Aquilo que Deus Tinha de ensinar Deixa Deus Trabalhar na sua vida Deixa Deixa Ele trabalhar Deixa Ele trabalhar Deixa Ele fazer Deixa Deus mexer Está precisando Acender a luz Você precisa Acender a luz Que a luz Revela E é interessante Quando a gente Perde alguma coisa Em casa Essa coisa De ficar organizando Arrastando Parece que do nada Você fala Achei Está na sua cara Está na sua cara O tempo inteiro Parece que Deus Cega a gente Está lá na estante Você virou a casa Inteira Ele não viu Sempre esteve Na estante Você fala Mas está aqui É Está ali No sofá Na estante Na sua cara Mas porquê Que a gente Não vê Porque Ele Não nos permite Ver Porque Ele Quer nos ensinar Nessa coisa De ficar procurando Mexendo Arrastando Mudando de lugar A gente descobre Quando começa A mexer Algumas coisas Você descobre Que a sua sala Fica mais bonita Quando você teve Coragem de mudar A cor da sua cortina Mudar o sofá De posição Mudar a estante De lugar Você fala Nossa Fica muito mais Bonita assim Mas porquê Você descobriu Que fica mais Bonita assim Porque você teve Coragem de mudar As coisas de lugar Se você não mudasse Ia ficar a vida Inteira do mesmo jeito Me dá agonia No coração A pessoa Que você é Trinta anos Uma pessoa Trinta anos O sofá No mesmo lugar Trinta anos A mesmo Tudo no mesmo Lugarzinho Não é senso De organização É comodismo mesmo Teve que você tem Que tirar a cama E pôr do outro lado Pegar o guarda roupa E colocar pra cá Ah não gostei Tô cansado Do quarto assim Guarda roupa aqui A cama aqui Eu vou tirar Esse dia cheguei em casa Tava lá a cama No lugar Que não era de comum Mas quando você Tira a cama E põe pra cá Você descobre Que estava Embaixo da cama Peraí Tá sujo Peraí Essa mala aqui O que tem dentro Dessa caixa aqui Você vai fazendo Descobertas Você vai fazendo Descobertas A nossa vida É assim Gente Deus quer nos ensinar Mas muitas vezes Nós não aprendemos Porque nós queremos Terceirizar A responsabilidade De alguém Que tem que se movimentar Pra reconquistar Pra trazer de volta Pra recuperar Aquilo que perdeu Eu quero profetizar Em nome de Jesus Sobre a tua vida Não uma profecia Simplesmente Pra dizer Que vai ser restituído Na sua vida Aquilo que você perdeu Eu quero profetizar Na tua vida Que a tua vida Interior Será Organizada Em nome De Jesus Será organizada E a restituição Consequência Interessante Eu sou o cara Chato Às vezes Porque eu gosto De fazer uma leitura Diferente Do que todo mundo faz Aí nós cantamos Uma música Conhecida Dizendo assim Restitui Não é? Restitui Leva-me às águas Profundas Uma coisa assim Restitui Eu quero de volta O que é meu E aí às vezes Às vezes Não sempre Mas às vezes A gente está levantando A mão Dizendo Deus Restitui E Deus no céu Está dizendo Filho Eu não posso Restituir Porque eu permiti Você perder Porque eu não queria Que aquilo fizesse Parte da sua vida E como você está Pedindo de volta Uma coisa que eu tirei Que se ficasse Comprometeria a sua salvação Então não pede de volta Aquilo que vai te condenar Porque se eu permitir Você perder É porque eu não quero Que faça parte da sua vida Então a oração Não é restitui A oração é aceita 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 Tem coisa que tem que aceitar Tem coisa que tem que restituir Mas tem coisa que tem que aceitar E quando a gente tem maturidade Para saber o que é restituição E o que é aceitação Quando está organizado Que é quando está organizado E eu sei que o que eu perdi É algo que é meu E eu preciso Eu canto Restituir Mas se eu souber Que Deus tirou Porque aquilo me compromete Ai restituir Gostava tanto dele E ele foi embora Não pede de volta Porque Deus tirou Antes de você casar Porque se você casasse Com esse traste Dá problema Então como é que você pede de volta A alguém que Deus tirou Não pede de volta Aceita Procura outra Porque Deus tirou Tem coisa que Deus vai tirando Tem coisa que Deus permite perder Para nos ensinar Tem coisa que o diabo rouba E Deus Vai trazer Mas nós temos que ter maturidade Para compreender essa realidade Charles porquê? Para que a gente viva Na plenitude Aquilo que Deus tem para nós Tem coisa que você tem que aceitar Mas tem coisa Que você tem que se movimentar E fazer de tudo Para recuperar Não é porque o que você perdeu De repente seja tão importante Porque quando é a permissão Da perca O benefício É um ensinamento Interessante Às vezes a pessoa vem A enfermidade Tocou a vida de alguém Principalmente nós Que estamos na igreja Alguém está enfermo Enfermidade não é coisa de Deus Sei Eu sei Mas as coisas acontecem Ou porque Deus quer Ou porque Deus permite As coisas que Deus quer São coisas boas As coisas que Deus permite Não são tão boas Mas porquê que Deus permite Coisas que não são boas Acontecer conosco Porque é a única maneira Que Ele consegue nos ensinar Então a pessoa está enferma E a enfermidade Que ela tem Tem um propósito Porque se Deus Permitir você ficar enfermo Existe um propósito Naquela enfermidade Na sua vida E qual é a nossa Primeira atitude? Encontro de cura e libertação Vou atrás de quem reza Eu vou orar e dizer Deus cura Não é errado você Pedir cura Não é errado você Pedir a cura Só que muitas vezes Nós somos imaturos Diante do tratamento De Deus Deus permitiu A enfermidade Porque aquela enfermidade Vai te trazer Alguns ensinamentos E aí a gente Quer se livrar Da enfermidade Mas quando a gente Se livra da enfermidade A gente se livra Dos ensinamentos Você pode pedir a cura Mas antes de pedir a cura Pergunta para Deus Porque o que que o Senhor Tem a me ensinar com Deus Por que que eu perdi? Por que que eu que prego Que rezo Que vou na igreja Que faço tudo direitinho Estou doente Por que que a enfermidade Está dentro de casa? Tem famílias inteiras Que só se reconciliam Quando alguém em casa Fica doente Não é assim Precisou ficar doente Precisou alguém Ir para a UTI Precisou muitas vezes Morrer E a gente quer se livrar Do ensinamento Se eu disser Eu não quero procurar Não aprende Mas se eu disser Eu quero procurar Mas eu não vou fazer Muita coisa Para achar Também não aprende A Bíblia diz Ela procurou Diligentemente Com empenho Com insistência Com vontade E nessa coisa De colocar Todas as suas energias Na procura Daquilo que ela perdeu Ela foi fazendo Descobertas Ao longo do caminho E o que essa mulher Descobriu No final de tudo isso Eu preciso Organizar A minha Vida Porque se eu Não organizo A minha vida Tudo Vai dar errado Existem pessoas Que na vida Estão dando Tudo errado Por quê? Porque não tem Vontade De empenho De organizar Aquilo que está bagunçado Imagina você Caminhar Em uma casa Toda bagunçada Em um ambiente Escuro Procurando uma moeda Que é minúscula Que se perdeu E provavelmente Caiu debaixo Alguma coisa O que que a gente quer A gente quer Encontrar a moeda Sem ter que Acender luz Não Eu vou procurar a moeda Mas eu não quero Acender a luz Porque se eu acender a luz Eu vou ver coisa Que eu não quero É igual Quando você vai contar Alguma coisa Para alguém A pessoa fala Não, não Não quer nem saber Porque ela sabe Que aquilo pode Revelar coisas Que para ela Sejam dolorosas Não, não Eu não quero nem saber Era melhor Que eu não soubesse Você tem que saber Tem coisa Que a gente tem que saber Tem que ver Para que a gente Aprenda Se organize Mas a gente Quer recuperar a moeda Sem ter o trabalho De acender a luz Quer encontrar a moeda Sem ter o trabalho De varrer a casa Asta a mobília Interessante que as vezes Hoje não Mas quando eu era solteiro Que lá em casa A gente dorme Tem um abajur A Lu não gosta De um ambiente Todo escuro no quarto Então eu coloco Uma porcaria De um abajur no quarto Eu gosto de dormir Com tudo apagado Mas aí você casou Você sabe como é que é Então põe lá O bendito abajur E acostuma com o abajur Mas quando em casa Era aquele breu Tudo escuro E no meio da noite Eu queria levantar Para ir no banheiro Até eu achar O interruptor Eu batia a cara Na parede Cara no guarda roupa Eu saia batendo em tudo E aí vi assim Eu sei que já aconteceu Isso com você também Você sai passando a mão O interruptor está lá Mas está tão escuro Que você não está bem posicionado E você está passando a mão Caçando, caçando, caçando Caçando Bate fica nela na cama E desbarra aqui Até achar O interruptor Quando você acende Tudo claro Ah, enxerguei A cama, o guarda-roupa A porta, tudo direitinho Hoje como tem um abajur Eu levanto e já vejo tudo Porque tem um pouco de luz No ambiente É melhor ainda Eu ainda acho melhor Dormir com tudo apagado Mas eu casei Você sabe como é que é E ela é baixa E mulher baixa Você sabe como é que é Então é melhor Colocar o abajur Então põe um abajur Não tem problema Mas a luz revela Aonde estão as coisas Aonde está a porta Onde está o guarda-roupa E quando a luz acende Faz com que você não esbarre nada Tropece nada Machuque nada Porque a luz revela Mas eu quero achar moeda Sem ter que acender luz Eu quero achar moeda Sem ter o trabalho De barrer casa Arrastar mobília Eu quero que Deus me abençoe Sem ter trabalho Eu quero ser curado Sem ter que rezar Sem ter que ir à igreja Ou se vou É num trito de cura e libertação Para que eu seja curado Não tem que ir na igreja Rastuando Tem gente que tem que ficar doente Desculpa a sinceridade Tem gente que tem que ficar doente É difícil ouvir isso Da boca de um pregador Porque se a pessoa for curada É motivo de condenação Para ela Enquanto ela está doente Ela está rezando terço Lendo bíblia Indo na igreja Indo no grupo de oração Indo nos eventos Porque ela quer ser curada Então vai tudo O dia que foi curado Acabou Então se a cura For te tirar da igreja Que você fique enferma Credo Charles É Se ser curado Vai te tirar da igreja Continua doente Você está num ambiente propício Para aprender coisas Que nem a enfermidade Tem o direito De arrancar de você O que nós cantamos aqui Se ele fizer Ele é Deus Se ele não fizer Continua sendo Deus Se a porta abrir Ele é Deus E se fechar Continua sendo Deus Não adoro pelo que ele faz Eu adoro pelo que ele é Haja o que houver Quem é que chega Em uma mentalidade dessa? Quem aprendeu na busca? Pode ser que eu nunca ache Mas a maior riqueza Não está em achar A maior riqueza Está em procurar Porque procurando Eu descubro riquezas maiores Do que aquela que eu perdi Então comece a procurar E a moeda Não é uma drac Não é uma drac Para encerrar Para a gente rezar O sentido da procura É descobrir na busca Que existe um Deus Ai eu vou a igreja Porque eu estou enfermo Nessa coisa de procurar A cura Nessa coisa de procurar Aprender o que a enfermidade Tem para ensinar Você vai encontrar Alguém Enquanto você busca Que é mais valioso Do que aquilo Que você acredita Que está precisando As pessoas vêm para a igreja Com inúmeras situações Porque eu preciso de emprego Então eu estou procurando emprego Mas nessa coisa De ir no grupo Rezar Para Deus me dar o emprego Eu descobri A maior riqueza Que eu necessitava O emprego Não Que existe um Deus Que me ama Que me acolhe E que me vê E eu vou estar com Ele Independente De eu receber Aquilo que eu pedi Se você tiver disposição De procurar De fazer de tudo Nessa coisa Da busca Da procura Você vai encontrar Alguém Que no relacionamento com Ele Conquistar E recuperar Vai ser consequência Da vida E do relacionamento Com alguém Que eu encontrei Enquanto eu procurava Aquilo que eu perdi Eu não sei Que você veio procurar Mas quem você vai encontrar É um Deus Que te ama Te acolhe Te vê E quer te ensinar Nessa noite A organizar A sua vida Para que você recupere Aquilo que você perdeu Aceite Aquilo que Deus tirou E tenha disposição De ter relacionamento Com Ele Independente Da circunstância De vida Que você está vivendo Amém Acabou 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 É isso Só Chamou amigas e vizinhos Fez a festa Só Fez festa Porque encontrou A moeda Porque encontrou Alguém mais valioso Do que a moeda Eu quero rezar Com você Festejar Com você Porque nós Encontramos O bem maior Que nós precisamos Que é Jesus de Nazaré Fique de pé Vou cantar Minha fé Não está firmada Nas coisas Que podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que é Dele vem O sim O amém Somente Ele Mas Ninguém A ver Seja o Louvor Se Deus Fizer Se não Fizer Se a porta Abrir Mas se Fechar Se a doença Vier Se curado For Se tudo Der certo Mas se não Der Continua Sendo Deus Minha fé Minha fé Não está Firmada Nas coisas Que podes Fazer Eu aprendi Te adorar A te adorar Pelo que é Dele vem O sim O amém Somente Ele Mas ninguém A Deus Seja o Louvor Se Deus Fizer Se não Fizer Se a porta Abrir Ele é Deus Mas se Fechar Continua Sendo Deus Se a doença Vier Ele é Deus Se curado For Ele é Deus Se tudo Der certo Mas se Não Der Continua Sendo Deus Eu não Adoro Pelo que Ele Faz Eu adoro Pelo que Ele É Haja O que Houver Eu não Adoro Pelo que Ele Faz Eu adoro Pelo que Ele É Haja O que Houver Sempre Ser Ser A Eu não Adoro Pelo que Ele Faz Eu adoro Pelo que Ele É Mas Pelo que É Sempre Ser A Levante As Suas Mãos Tua Palavra Senhor É a luz Para os Meus Caminhos A Tua Palavra Nessa Noite Nos Revelou Aquilo Que Nós Precisamos Fazer Então Com as Mãos Levantadas Através Da oração Comece A procurar Comece Aclamar A presença Dele Procure A face Dele Fale Com Ele Essa Noite Vai Dizendo Deus Eu preciso Organizar Minha Vida Organizar Minha História Eu preciso Aprender Aquilo Que o Senhor Tem Para Poder Me Ensinar Ó Deus Foram Tantas Coisas Que Eu perdi Ao longo Dos Anos E Muitas Vezes Eu não Aprendi Com Aquilo Que O Senhor Tinha Reservado E Preparado Para Min Como Ensinamento A Deus Mas Essa Noite Através Da Luz Da Tua Palavra Senhor Eu percebi Que tem Muita Coisa Fora De Lugar Que Tem Muita Coisa Desorganizada E Que No meio Da Desordem Da Minha Vida Eu tenho Perdido Coisas Que São Importantes E Muitas Vezes No meio Da Bagunça Da Minha Vida Eu Tenho Perdido A Comunhão Contigo Eu Tenho Perdido Relacionamento A Presença DEle Nessa Noite Não Busca Ele Só Por Aquilo Que Ele Te Dá Mas Busque Por Quem Ele É A Presença Dele Isso Vai Falando Com Ele Pode Estar Doendo Pode Estar Sofrendo Estar Isso, isso. Não perca a presença dEle. Não perca a intimidade com Ele. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver. E sempre ser a Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver. E sempre ser a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Aplauda a presença dEle. Aplauda o nome dEle. Os ensinamentos dEle. Amém. Amém.